Você não sabe amar meu bem, não sabe o que é o amor Nunca sofreu, nunca viveu, querer saber mais que eu O nosso amor parou aqui, e foi melhor assim Eu esperava você também, que fosse esse seu fim O nosso amor não teve, queridas coisas boas da vida Foi bom pra nós, para você, e bem melhor pra mim O nosso amor parou aqui, e foi melhor assim Eu esperava você também, que fosse esse seu fim Você não sabe amar meu bem, não sabe o que é o amor Nunca sofreu, nunca viveu, querer saber mais que eu O nosso amor parou aqui, e foi melhor assim Eu esperava você também, que fosse esse seu fim O nosso amor não teve, querida, as coisas boas da vida Foi bom pra nós, para você, e bem melhor pra mim O nosso amor parou aqui, e foi melhor assim Eu esperava você também, que fosse esse seu fim